A linguagem que é feita, a forma que é falada, que me chamou a atenção. Eu falei, peraí, não é aquela coisa burocrática, aquela coisa de robô. Aí eu fiz aquele cursinho de uma semana dela para ver como é que ia ser, tudo, né? E aí eu vi que a linguagem é bem simples, então é fácil de compreender também, né? Então foi isso que acabou me motivando de concretizar e fazer o curso até o final. Como eu já vinha trabalhando com isso, acabou acontecendo o processo inverso. Em vez de eu ter dificuldade, começou a ficar mais fácil para mim executar as coisas. Porque, como eu te falei, quando eu comecei, eu comecei meio que aprendendo sozinho. Você olhava no Google alguma coisa, você ligava para alguém, perguntava alguma coisa, algum colega seu. Então eu fui aprendendo meio que na porrada. Então o que acontece com o curso foi o processo inverso. Em vez de eu ter dificuldades com as coisas que foram apresentadas, aconteceu o processo inverso. Eu comecei a executar melhor as coisas e entender melhor também. Então eu comecei a ser mais ágil e mais rápido para fazer recurso, para fazer contra-razão, para me defender se alguém entrasse com algum recurso contra a minha empresa. Então ficou muito mais claro e mais fácil.